Olá, TV Campos Entrevista no ar. Hoje nós vamos falar sobre a Semana do Servidor Público. E pela programação que a gente tem aqui, que nos forneceram, na realidade é o servidor público, mas quem ganhou? O outro público, não só o servidor. E para falar sobre a Semana do Servidor Público, está aqui conosco a pró-reitor de gestão de pessoas, a professora Vânia de Fátima Barros de Estivalete e também a chefe do Núcleo de Educação e Desenvolvimento da pró-reitoria de gestão de pessoas, que é a Mariana Maldiceira. Obrigado por terem vindo, né, Vânia? Bom, esse evento aqui da Semana do Servidor já é um evento tradicional, né? E vocês esse ano resolveram fazer uma semana, dar tudo isso aqui numa semana, vai ser uns 15 dias, uma semana, 15 dias. Obrigado por terem vindo, Vânia. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando as atividades da Semana do Servidor. Gostaríamos de mencionar que ela faz parte do programa Transformar, que foi um programa desenhado pela PROGEP, pró-reitoria de gestão de pessoas, com o objetivo de valorizar os nossos servidores, buscar a melhoria da qualidade de vida e proporcionar ações que desenvolvam, né, as competências pessoais e profissionais dos nossos servidores. Nesse sentido, nós procuramos, assim, oferecer, neste ano, uma diversidade de ações e atividades para os nossos servidores, como forma de homenageá-los. Então, assim, a agenda está bem extensa, mas temos, assim, eventos bem interessantes, visando prestigiar, né, e comemorarmos, né, o Dia do Servidor Público através, né, de uma semana de extensas atividades. Como é que é a resposta do pessoal, né? Eu acompanho muito, principalmente, a parte artística, né, que eu gosto muito, por sinal, e como temos talentos na universidade, né? Sem dúvida. E nós, desde o ano de 2010, nós procuramos inovar, criando o Encontro Musical de Talentos dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria. Esse encontro, ele ocorre todos os anos, no Teatro 13 de Maio. Nós temos a direção artística por conta dos nossos servidores, já no Uber e Tiane Tambará. E temos tido, assim, muito sucesso nesse Encontro Musical de Talentos. Porque é uma forma, também, dos nossos servidores revelarem os seus talentos e terem a oportunidade de demonstrá-los, tanto para a comunidade interna da universidade, quanto para a comunidade externa. Porque no teatro é aberto ao público e as pessoas podem, então, participar para prestigiar, né, os nossos talentos, que têm sido muito reveladores e têm tido, assim, resultados muito importantes, também, até no próprio ambiente de trabalho. Então, é uma forma, também, da gente se integrar, desenvolver ações que, muitas vezes, extrapolam, né, o local de trabalho. E a gente tem que ficar surpresa, porque dentro da universidade, aqui, tem várias pessoas, aqui, que, praticamente, são profissionais, até, né? Inclusive, participam de festivais, participam de shows e tudo. E são servidores, né? Pô, trabalho na universidade, né? Bem curioso isso, né? Sem dúvida, e acabam se tornando, também, conhecidos, né? Nós já tivemos, assim, participações, desde a primeira gestão, de servidores que continuaram participando nas outras, nos outros encontros, e que, hoje, se tornaram conhecidos, até, né, em Santa Maria. É verdade. Por participar, né, no Teatro 13 de Maio, do nosso Encontro Musical de Talentos. Nós temos servidores que têm bandas, né? Também. Que divulgam o trabalho deles, também. Muita gente inscrita, hein, Mariana? Bastante. Até o momento, claro que as inscrições ainda vão até a semana que vem, né, no site da Pró-Reitoria, mas, até o momento, a gente tem algumas atividades que têm bastante servidores inscritos. Vocês esperam que as pessoas se inscrevam espontaneamente ou tem convidado também? Porque eu sei que tem gente que fica meio tímido, né, não quer ir lá, isso é tal, mas é interessante botar no palco, como é que é essa questão da inscrição? Na verdade, a inscrição dos talentos, assim, a gente já fechou, né, os servidores que irão se apresentar, eles já estão se organizando, né, a gente tem um período bem extenso, assim, de organização desse evento. Nós já temos a listagem dos servidores que irão se apresentar e eles estão em fase de ensaio, no momento, né, eles já estão, a gente já tem as músicas que eles vão apresentar lá, vai ser bem interessante. Esse ano a gente tem talentos novos se apresentando lá no teatro. Isso que é bom. E as palestras, é bastante palestra, como é que o pessoal faz para participar dessas palestras? Para participar das palestras, os servidores podem se inscrever no site da Pró-Reitoria, né, eles têm que fazer o login com o usuário deles, que é o número do CIAP, e se inscrever no site, a gente tem uma listagem, né, das palestras, dos eventos, das oficinas, e eles podem se inscrever lá e ir no local do evento, no caso das palestras, né. As palestras também, quando não fecha o número de inscritos pelo site, eles podem se inscrever no local do evento. E o concurso cultural? Tenho orgulho de ser servidor público, por quê? Como é que é isso? Nós, também, este ano, né, procuramos desenvolver esse concurso cultural. No sentido de que os servidores pudessem externalizar o seu sentimento em razão do que é ser servidor público. E tivemos uma participação de 11, né, frases, cujas seleções estão sendo agora feitas, as quais os servidores poderão participar votando, né, no site da Progep. Então, esta frase vencedora será divulgada, daí, na palestra de abertura da Semana do Servidor. E depois nós pretendemos, também, né, brindar essa pessoa que for a vencedora no Teatro 13 de Maio, junto com o Encontro Musical de Talentos. Essa frase, daí, vai ser divulgada nos cartõezinhos que a Progep vai distribuir em homenagem aos servidores públicos da nossa universidade. E é uma frase só? É uma frase só. Se não, o cara faz uma página, não é isso? Só uma frase. Tem que ser bem definitiva. Isso. Eu estou vendo que tem coisa bem interessante aqui, que eu fiquei curioso. Oficina de Chaveira em Pedraria, né? Sim. Como é que vai ser essa oficina aí? Essas oficinas, assim, nós julgamos bem interessantes e desde os outros, né, das outras semanas, os servidores que nós organizamos têm tido uma grande participação. Então, neste ano, foram organizadas quatro oficinas que serão ministradas por servidoras ativas e aposentadas da nossa universidade. Então, nós vamos ter arte decorativa em vidro com a Dilma, que vai ser uma das servidoras que vai nos brindar com essa oficina. Chaveiro em Pedraria, que é confeccionar chaveiros, né? Usando pedras e tem toda uma técnica, né? Que a Vera Bastos vai nos ensinar. Teremos suporte para notebook com a Regina Oliveira e também a oficina de automaquiagem com a Daniela Seocari, que já oferecemos o ano passado e foi uma oficina também que foi muito procurada, né, pelas nossas servidoras mulheres, então estamos oportunizando de novo. É uma oficina de... é Photoshop? Mais ou menos, né? Quase isso. Quase isso. Porque eu acho que eu estou se maquindo no Photoshop. É, é verdade. E como é que está procurando essas oficinas? Como é que está? Está sendo bem procurada. Tem vagas ainda? Algumas ainda tem vagas, outras a gente já sabe que já estão quase esgotadas. Esgotadas as vagas, né? Mas sempre dá tempo. A gente pede para o pessoal procurar a programação completa ali no site da Pró-Reitoria e se inscrever. Qual é o site? Vamos ver o site aí para... Você lembra do site da cabeça? É, o da UFSM barra Progep. Então, está ali, pode também pegar todas as informações. Isso. E o pessoal que não for servidor pode participar de semana também? Para mesmo no concurso de música, até tem gente que dá uma palhinha com a gente. Os amigos podem? Nas palestras, né? As palestras são abertas ao público em geral. Então, todas as pessoas podem participar. Aquelas atividades que precisam de inscrição no site mesmo, como as oficinas, aí é aberta somente para os servidores ativos e aposentados, né? Sempre aberta aos dois. Mas as demais são só servidores mesmo da UFSM. Eu estou há 20 anos aqui na universidade. Então, a força da minha profissão me obriga. Quando eu estou a circular pelo campus, eu descubro coisas fantásticas aqui dentro, né? E eu estou vendo que você oferecia tour. Tem gente aqui na universidade que, às vezes, tem coisas que dentro não sabe. A ideia surge mais ou menos nesse sentido, porque tem gente que está na universidade e não conhece a universidade. Também. Conhece o básico, aquele, o retrato oficial, né? Exato. Nós temos, assim, já tivemos algumas demandas em relação à possibilidade de proporcionarmos um tour. E também se deve ao fato de que nós tivemos muitos servidores novos que ingressaram na universidade nesses últimos anos. Então, é uma forma também de fazer com que eles possam dar uma circulada em todos os campos, conhecer diversas unidades, conhecer as áreas também que não estão tão centrais aqui, para poderem se familiarizar com o nosso campus. Então, é uma demanda que nós procuramos atender esse ano. Vamos ter dois tours, um que vai ser proporcionado pelo período da manhã e outro pelo período da tarde, para que a gente consiga, né, oportunizar que mais pessoas participem. Inclusive, tem uma noção de futuro, porque a universidade, eu acho que mais cresce no sul do país, né? Exatamente. Então, conhecer, né, toda essa ampliação que teve. E ela terá a participação, né, de um servidor que vai nos ajudar, que é o Euzigo Bolzan, né? Isso. E como é que o pessoal faz para entrar no tour? Com inscrição no site também. Também. Tem limite ou não? Tem, tem o limite, se não me engano, de 20 participantes, né, por turno. Isso. É o universo que nós temos hoje, aí, tem uns 30 mil pessoas aqui dentro. Isso, é. É, então, quanto antes se inscrever, melhor, né? Bem, e outra coisa também que eu fico surpreso, eu sempre falo com o pessoal aí, veteranos, colegas, nunca entrar no Planetário. E vocês vão proporcionar, então, aqui para entrar no Planetário? É, e nós estamos tendo até bastante procura, né, em relação a essa sessão do Planetário. Nós vamos ter, nesta oportunidade, dois horários, os quais os servidores podem se inscrever para assistir a sessão do Planetário. Nós já oportunizamos em momentos anteriores e foi também um grande sucesso e alguns que não puderam participar nos solicitaram, nós poderíamos, né, oportunizar novamente. Então, agora, está fazendo parte da Semana do Servidor também, as duas sessões no Planetário. Isso está sendo bem procurado, então, a gente já alerta, né, as pessoas que têm interesse em participar para que se inscrevam o mais breve possível, porque tem limite de capacidade física, né, então, para que elas possam ter oportunidade de participar dessas sessões. E nos campos da Universidade, como é que fica a programação? Ah, nós temos em Palmeira das Missões e Frederico Vestifalho. Dia 23 de outubro, nós vamos ter, daí, então, em Frederico, encontro musical de talentos pela manhã e em Palmeira das Missões pela tarde. E também vamos ter, no dia 24 de outubro, duas palestras. Uma pela manhã também, que será em Frederico, e uma pela tarde, que será em Palmeira. Então, a gente já está, né, em versões anteriores da Semana do Servidor, já proporcionando também atividades ao Campo de Palmeira das Missões e Frederico Vestifalho. Só corrigindo, professora, em Palmeira vai ser no dia 31 de outubro a palestra, isso. A gente teve uma alteração em função de dados. Aliás, as boas cidades também colaboram com o nosso encontro de talentos, que vem a gente de lá. E vai gente daqui para lá agora, né? Sim, sim. Nós vamos ter, nós já tivemos, no ano passado, né, o encontro musical de talentos lá, que tiveram talentos de lá, que se apresentaram, e que, inclusive, depois se apresentaram aqui no Teatro 13 de Maio. E agora nós temos, né, também pessoas que irão daqui se apresentar lá, como tivemos no ano passado também. Então, é uma troca, né, uma integração muito interessante nesse sentido. Vânia, também é interessante, vamos frisar aqui, servidor, também professor, né? Sim, todos nós somos servidores. Servidores públicos somos todos nós, né? Tanto servidores docentes, como técnicos administrativos em educação. Por isso, nós usamos a terminologia servidores, porque são todos nós servidores da Universidade Federal de Santa Maria. Todos. E agora, fazendo uma análise dos outros eventos que teve, né, em conclusão tu chega, porque uma coisa que eu noto, assim, que é essa integração que existe na Universidade, entre professores, alunos e o servidor, né, o técnico administrativo, né? Como é que tu vê o resultado disso, a função que deu na cabeça das pessoas? A gente tem acompanhado, assim, né, desde o primeiro evento que nós desenvolvemos, o quanto tem sido positivo, né, essas atividades que fazem parte da Semana do Servidor. Porque é um momento também de acolhimento, de integração, de participação, das pessoas poderem se relacionar de um modo, assim, muitas vezes mais informal. E isso tem trazido resultados significativos, que repercutem, sem sombra de dúvida, no ambiente de trabalho. E isso também, né, é um elemento motivador para que a gente diversifique cada vez mais as ações e atividades que a Progep desenvolve. Tanto é que esse ano nós vamos ter palestras, vamos ter oficina de cunho comportamental, vamos ter oficina de cunho mais técnico, né, e mais voltado ao artesanato. Vamos ter uma roda de conversas, né, com um tema bem interessante, com a participação também de servidoras da nossa universidade. Vamos ter a Mostra de Artes, né, que é o projeto Espaço Alternativo, que mais uma vez vai participar do evento. Vamos ter as sessões do Planetário, vamos ter o tour, né, pelo campus. Vamos ter de novo a homenagem aos nossos servidores aposentados, que passou a fazer parte da Semana do Servidor. E o Encontro Musical de Talentos. E as palestras, que são também temas bem emergentes e bem atuais na área de gestão pública. Então, todas essas ações demonstram, assim, né, o quanto a gente tem inovado todos os anos em função dos resultados que a gente tem obtido. Então, sem sombra de dúvida, tem sido bem interessante e positivo. A gente já tem respostas, né, dos nossos servidores nesse sentido. Vânia, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né, acho que uma das coisas boas que tem a universidade foi a Semana do Servidor, exatamente, por pegar esse fato bastante íntimo da gente, que as pessoas não sabem, né. Como é que a gente vive dentro da universidade, a gente que tem orgulho de ser servidor, todos nós temos um baita orgulho de ser servidor, né, a gente tem orgulho disso. E, obviamente, que a gente demonstra isso nessa semana. Desejar sucesso para vocês, que é chovendo molhado, porque vai ser sucesso mesmo, em todo caso, né. Obrigada por terem vindo, né, Mariana também, tá. Nós agradecemos. Tá. E agradecemos a todos que nos apoiaram, que nos ajudaram para que a Semana do Servidor acontecesse. Se bem que ajudar isso aqui é fácil, né. É, não. A gente é um pouquinho vaidoso também, não chegou a essas coisas. É um trabalho coletivo, né, e a gente agradece a todos que colaboraram conosco para que a gente pudesse, né, oferecer essas ações e essa extensa agenda, né, de atividades. É, gente, participe, o pessoal também, o pessoal de Santa Maria, região, se quiser. Olha, esse quarto encontro musical de talento, geralmente tem talento aqui que a gente fica surpreso, viu. A gente sempre tem uma surpresa boa, além da tradicional prata da casa que a gente já conhece. Mas sempre aparece coisa muito boa, porque tem gente muito boa aqui nessa universidade. Obrigado por terem vindo. TV Campos Entrevista fica por aqui, voltamos à oportunidade. Vocês podem acompanhar nosso programa, os horários alternativos e também no YouTube, ok? Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.